O representante palestino, inclusive, falou há pouco na ONU. Ele condenou os ataques israelenses e tem tratado a ofensiva como crime de guerra. Além disso, ele pediu a responsabilização do Estado de Israel e pediu que os responsáveis sejam levados à justiça. Por fim, o diplomata pediu um cessar-fogo imediato, dizendo ser a única forma de salvar a vida dos palestinos. Em uma informação que eu trouxe, inclusive há pouco, o Conselho de Segurança da ONU adiou a reunião marcada para esta terça-feira que justamente votaria a proposta de resolução do Brasil sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O impasse seria justamente na questão de classificação do Hamas como um grupo terrorista e nas condições para se criar um corredor humanitário na faixa de Gaza. Vamos girar com os nossos comentaristas? Cláudio Dantas, essa é a questão central, a classificação ou não do Hamas como um grupo terrorista. acredita que até amanhã isso será pacificado ou existe a possibilidade de não haver consenso? Bom, enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança têm poder de veto, não é possível, né? O consenso, Rússia e China dificilmente vão classificar o Hamas como um grupo terrorista. Até porque ambos os países têm se colocado de forma muito, vamos dizer assim, nem cautelosa, tem se omitido em condenar efetivamente esses ataques de forma contundente. Então, há interesse nisso. No caso do governo, por exemplo, do Putin, o Putin tem ali a comunidade islâmica na Rússia, é um dos seus, das suas bases fortes, inclusive de apoio, com mais de 30 milhões de muçulmanos vivendo na Rússia. O Putin sempre dedicou uma política especial aos muçulmanos e conta com eles. Então, ele tem toda uma dificuldade em contrariar esse senso comum, né? Sem fazer justamente essa diferenciação do que é causa palestina e do que é terrorismo. Até porque também interessa para o Putin enfraquecer ou criar constrangimento, criar um desafio diplomático para os Estados Unidos, enfraquecer a influência americana ali na região. Também isso interessa a China, a China que vem ampliando de forma bastante agressiva a sua influência, especialmente através aí de questões comerciais, de investimentos, vem ampliando a sua influência, não só no norte da África, onde há também diversos países aí muçulmanos, como também no Oriente Médio, né? Então, são dois países que têm poder de veto e dificilmente vão aprovar essa condenação do Hamas. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, Rezbollah promete dia de fúria contra Israel. O que é possível esperar desse anúncio do Rezbollah justamente no dia da chegada de Joe Biden a Israel? Corremos o risco de observar uma guerra em duas frentes, Beraldo? É, parece que sim, que a ameaça do Rezbollah não é só em relação a Israel. Tem uma ameaça também de ação contra os Estados Unidos, o que sugere que, de alguma forma, possa ter algo acontecendo internamente nos Estados Unidos. Mas olha só que situação que a gente vive hoje, Caniato. De um lado, a gente tem a notícia da ONU, que está ainda discutindo se o Rezbollah é ou não é um grupo terrorista. Veja, há alguns elementos muito óbvios para que qualquer ser humano possa identificar o que é ou o que não é um grupo terrorista. O tipo de ação do Ramaz, sobretudo neste último dia 7 de outubro, não deixa qualquer dúvida sobre a característica terrorista desse grupo. Mas aí você vai na ONU e você vê o tempo que se perde em razão da aceitação do óbvio. Enquanto isso, porque parece que quando houver a votação dessa proposta de cessar fogo e tal na ONU, o que eles vão fazer? Eles vão mandar um e-mail para o Ramaz, e falam, Ramaz, aprovamos aqui, está tudo resolvido. Agora vocês parem de jogar mísseis em Israel. Vão mandar um fax, um telegrama, um pombo-correio que vai chegar lá na faixa de Gaza para que eles parem a guerra. Enquanto isso, você tem a vida de verdade que acontece lá na zona de guerra. Então, Biden está indo até Israel, vai ter um encontro com o rei da Jordânia, vai ter um encontro com o presidente do Egito para poder trabalhar para costurar localmente o cessar fogo. Então, a gente vê os absurdos. Quer dizer, o que virou a ONU? A ONU é um organismo que teve um papel fundamental no passado, mas para um mundo que já não existe mais. Hoje o mundo é esse, que o Hezbollah está dizendo, que amanhã será um dia infernal para Israel e para os Estados Unidos. Então, a gente precisa observar esses acontecimentos para também rediscutir se a ONU cabe neste mundo real que temos hoje, onde a união de Rússia e China formam um bloco econômico extremamente forte, com um poder bélico muito grande e uma força econômica independente. E, de outro lado, temos Estados Unidos com um volume de endividamento enorme, com o seu dólar sob ameaça, aliado a uma Europa que também passa por problemas sérios. E o mundo de hoje é esse, essa é a vida real. E o que a ONU está fazendo? discutindo a semântica, discutindo o óbvio. Então, realmente, a gente está passando por um período muito complicado no mundo e isto terá necessariamente que desembocar numa reorganização geopolítica. Mais um comentário para tentar entender esse momento do conflito. Roberto Mota. Mota, a ida de Joe Biden a Israel e essas ameaças do Hezbollah em meio ao ataque no hospital. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar é ainda muita confusão, porque nós estamos assistindo países, pessoas e instituições tratando dessa guerra, Daniel, usando um discurso moralmente incompleto. A gente está vendo pessoas, instituições e países exigindo um cessa-fogo de Israel, exigindo a formação de um corredor humanitário, mas estão esquecendo de exigir do Hamas a medida mais urgente e humanitária de todas, a libertação imediata e incondicional dos 200 reféns que estão sendo mantidos pelos terroristas. Essas pessoas estão sendo vítimas de um dos piores crimes que existem, sequestro. É um crime que tem natureza vil, é um crime que significa terror permanente para essas vítimas que provavelmente estão sendo abusadas e torturadas. Ou será que esses terroristas que mataram, queimaram, degolaram crianças, resolveram mudar de comportamento da noite para o dia? Mas os ativistas, os políticos e alguns países só cobram uma ação de Israel esquecendo dos sequestrados. Não colocar a libertação dos sequestrados como condição essencial é fazer o jogo do mal, é fazer o jogo do terror. O caminho para o fim da guerra passa pela vida desses reféns. José Maria Trindade. Zé, as ameaças do Hezbollah prometendo um dia de ira contra Israel. O que podemos esperar desta quarta-feira, hein, Zé? Olha, nós analisamos aqui sobre o futuro, sobre o amanhã desse processo, que é um processo criminoso, a gente dizia da possibilidade forte de uma escalada. E a gente vê aí, já aguardava essa participação mais forte, que já havia uma participação do Hezbollah. Além disso, outros países ali podem entrar exatamente nessa guerra. O deslocamento do presidente Joe Biden para a região é um ato político muito importante. E ele detém informações especiais de inteligência e sabe muito bem o que está acontecendo. Eu, uma vez aqui, Beraldo, eu acompanhei uma votação na Câmara que levou horas discutindo e votando um projeto para regulamentar salame e mortadela, né? E eu fiquei impressionado, mas gastaram tanto tempo para discutir isso, o que é isso, o que é aquilo. E aí um deputado me disse, não, isso é muito importante. Esta regulamentação vai permitir a fabricação, exportação e tal e tal. Então eu aprendi que a semântica e a definição de nomes é importante na alimentação, porque tem certos critérios de fabricação e de ingredientes. Agora, a ONU discutir se o Hamas é ou não é um grupo terrorista é um pouco demais. Você tem toda a razão, Beraldo. Essas organizações internacionais, não é só a ONU, caíram em desuso. Tá? Tipo calça-boca de sino, que chute quer dizer existe, tem alguns que usam, tem. Mas não faz parte da realidade, mas da moda. Então é a mesma coisa. A ONU virou um cabidão de emprego, cheia de empregos. Eu conheço várias pessoas que trabalham nessa organização e é um cabide de emprego em todas as línguas, em vários países. Caro. É uma instituição cara demais. O Brasil tá com pagamentos atrasados na ONU lá. Mas deve pagar, tem que pagar. Os países pagam para a existência dessa organização. Ela foi criada para evitar guerras. E veja bem, hoje ela incentiva guerras. Ela autoriza invasões, ou seja, incentiva guerras. Não cumpriu o seu objetivo. E aí tem debates fortes sobre o que fazer. Criar um organismo internacional forte, um governo internacional, aí é que acaba mesmo de vez. Então é sim o sinal vermelho, viu, Daniel? Essa entrada do Hezbollah de forma mais forte.